Bom, bom dia pessoal, tudo bom? Então, acho que vocês já já estão passando ali Acho que eu troquei um pouquinho o nome da palestra, mas tudo bem A gente vai falar sobre a mesma coisa O que a gente vai falar hoje? Bom, vamos falar sobre criptografia em hardware, em hardware apartado E como construir isso de uma forma bem construída Ou o que a gente tem que considerar para fazer essa construção Bom, eu tenho aqui um pequeno cronograma de qual é a ideia do que a gente vai seguir E como a gente vai falar sobre esse tema Já fico, inclusive, à disposição para vocês Podem já mandar perguntas aqui, podem já... Não sei se aqui, ali, não sei exatamente o que são as perguntas Mas podem já mandar as perguntas Se alguém tiver qualquer dúvida no meio do caminho, é só perguntar E conforme eu for vendo aqui as dúvidas surgirem, eu vou respondendo para vocês Beleza? Bom, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é Como que a gente faz para construir um hardware? Bom, para construir um hardware, a gente precisa projetar esse hardware E quando a gente está falando de hardware, de síntese de hardware Existem algumas linguagens que a gente utiliza para isso Que são as linguagens de descrição de hardware Dentro dessas linguagens, a gente tem, dentre elas, as principais representativas O Verilog e o VHDL Entre as duas, eu gosto mais do VHDL Por ser um pouco mais... Mais definida, mais bem definida, mais chata, realmente Do que Verilog Verilog é um pouco mais alto nível do que VHDL Ele resolve alguns problemas que você deveria tratar Principalmente se tratando de criptografia O que pode representar, às vezes, uma falha inserida no seu sistema Simplesmente por conta de um problema na projeção Que a interface ou o que o sistema resolveu para você Então, nesse cenário, eu prefiro o nosso querido VHDL Existem outras linguagens, HDL, um monte de outras linguagens proprietárias Linguagens livres Mas, dentre elas, as duas principais são essas A gente tem compilador de Python para hardware Comilador de C para hardware Comilador de OpenGL Então, todas essas coisas acontecem também Mas, quando a gente está falando de hardware, propriamente dito De síntese de hardware A gente está falando dessas duas linguagens aqui Então, Verilog e VHDL E isso é uma linguagem de programação? É a próxima pergunta que as pessoas fazem Geralmente não A gente pode considerar uma linguagem de programação Porque você está descrevendo Mas, assim como a gente não pode considerar que HTML é uma linguagem de programação A gente também não pode considerar que VHDL Ou HTML Acho que eu falei certo, não sei Não sei se eu lembro se eu errei a piada Pode ser uma linguagem de programação ou não Por quê? Porque ela é uma linguagem de descrição de hardware Ela não programa nada Ela descreve um conjunto de funcionalidades E esse conjunto de funcionalidades Vai ser sintetizado por um software mais para frente E esse software que sintetiza esse conjunto de funcionalidade Vai gerar o nosso hardware propriamente disso Nosso módulo de hardware Coisas importantes para saber Quando a gente está fazendo esse tipo de desenho Quando a gente está fazendo um desenho de hardware Todos os processos acontecem ao mesmo tempo Então, se você tem lá, por exemplo A recebe 2 B recebe A mais 1 O B pode receber tanto o valor que estava em A Pode receber 2 Quando pode receber 2 mais 1 Porque essas duas linhas de código acontecem simultaneamente Essas duas sequências, duas instruções Acontecem no mesmo instante de tempo Ao mesmo tempo E sempre estão acontecendo dentro daquele hardware Então, a gente não tem uma cadência de eventos Se a gente quiser uma cadência de eventos Porque tem pessoas que realmente querem uma cadência de eventos Aí a gente pode utilizar uma máquina de dados para isso Certo? Bom, como que a gente inicia para a construção do nosso hardware apartado? A primeira coisa é definir o que a gente quer fazer Então, no caso aqui, dessa palestra Como a gente não pode definir o que a gente quer fazer o mundo A gente quer fazer um processo de criptografia Então, a gente vai definir qual que é a nossa arquitetura Bom, a minha arquitetura Eu quero fornecer a informação A informação vai ser criptografada Eu quero fornecer a chave de criptografia E eu quero obter a minha informação criptografada Então, essa é a arquitetura Pode ser bem caixa preta mesmo Eu tenho dois sinais de entradas Eu tenho um aviso dizendo que a minha entrada está carregada Eu tenho um bloco de processamento e uma saída E um sinal me avisando que a minha saída foi processada Finalizou o processamento Então, foi uma arquitetura para iniciar Serve isso daqui Depois a gente vai abrindo isso daí E vai vendo quais são os módulos internos desse sistema Depois A gente tem que saber qual que é a base matemática Que a gente está utilizando A gente está trabalhando em cima de números primos A gente está trabalhando em números binários A gente está trabalhando em corpos finitos A gente está trabalhando com matrizes Então, qual é a base matemática que a gente está trabalhando? Porque essa base matemática a gente vai ter que implementar Isso sem chance de dúvidas Qual que é uma das vantagens, por exemplo, de criptografia Quando a gente está falando de base matemática? Eu estou trabalhando com números primos O computador hoje que a gente tem é quantos? É 32, 64 bits Criptografia Bom, criptografia a gente está falando de 128, 256, 512 Então, o computador não consegue processar em um único ciclo Esse conjunto todo Ele teria que fazer vários ciclos para realizar uma etapa de processamento Sendo que a gente está descrevendo um hardware A gente pode chegar lá e construir um hardware Que vai fazer uma soma de dois números de 2 mil bits E não é problema De quantos bits é o seu processador? 2 mil bits O conjunto de instrução Ou a tamanho da palavra de instrução dele Então, isso é possível Outra dica para quem quer iniciar Use um simulador FPGA, as plaquinhas são muito legais Também gosto muito das plaquinhas Mas o simulador é a melhor mão na roda Ele é gratuito Ele funciona E para a maioria das pessoas É um bom passo iniciar um instaurar um simulador E começar a sintetizar Um sintetizador, na verdade E começar a sintetizar com ela Geralmente dentro do sintetizador Já tem todas as ferramentas embutidas Ou conexões para isso E o outro ponto importante De como iniciar É tendo muita paciência É uma arquitetura nova É um sistema novo É um jeito de programar diferente E também é uma coisa que demora muito para compilar Ou sintetizar, melhor dizendo Como a gente está falando de hardware Se a gente acha Se vocês estão acostumados com o tempo de compilação Ah, vai demorar um minuto Dois minutos Três minutos Dez minutos para compilar Esquece Síntese de hardware é uma coisa que demora muito mais tempo Eu lembro de alguns projetos que eu fiz Que a síntese de hardware demorava 90 horas 140 horas 180 horas Imagina 180 horas para fazer uma síntese Não é tipo assim Fazer um monte de teste Não, é fazer uma síntese Fazer uma projeção do hardware E encaixar o hardware Aquele meu projeto dentro de uma placa Ou dentro de um circuito específico Então dentro de uma limitação que a gente tinha Então esse processo de encaixar De dar o fit dentro do nosso circuito Também é um processo muito custoso Mas somente com isso a gente vai saber realmente Qual que é o desempenho Ou se vai funcionar ou não Que a gente está planejando Tá Qual que é o processo que a gente está executando? Bom, eu quero que seja um processo único E esse processo Ele tem uma entrada Uma saída bem definida Ele tem um passo De sequência E eu não preciso de estados Então ele vai ser um monolito Um bom exemplo de criptografia monolito O AES O AES é um monolito Você tem que O passo do AES Desculpa Não o AES completo Não o criptografia completo AES O passo do AES é um monolito Então você tem um bloco Que tem uma entrada E ele tem várias operações seguidas De portas lógicas E esse bloco Gera uma operação base E aí então Isso aqui pode ser considerado um monolito Que é o passo do AES Que é o que as fabricantes incluem Dentro do nosso computador Por exemplo Nos conjuntos de instrução do AES Então você tem O passo de instrução do AES Dentro do conjunto de instrução do AES Tanto na Intel Tanto no Mayday E outras plataformas ARM Que tem por aí surgindo E o que ele faz? Bom, esse monolito Ele pode ter um segundo código Com uma máquina de status Que vai executar Esse monolito Algumas vezes De acordo com O que eu estou planejando Certo? E para a máquina de status O que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa saber Qual que é o ponto de entrada O que eu preciso ter No ponto de entrada E o que eu preciso ter No ponto de saída E aí os estados intermediários Bom, os estados intermediários A gente vai construindo Conforme a necessidade Quase sempre os estados intermediários Vão ser guiados Por um conjunto de instrução Então você tem que ter Um conjunto de instrução E esse conjunto de instrução Vai guiar os seus estados Tá? Se vocês na faculdade Já desenharam aquelas bolinhas Com as setinhas de transição Colocando qual é a funcionalidade De transição É exatamente isso Que a gente vai fazer aqui Para planejar Para planejar Quase um monte de fielce Fica feio Mas é Bom, beleza Tudo isso custa muito caro? Depende Simulação Projeção Não é cara Custa caro Em tempo de máquina Em processamento de máquina Máquinas potentes E tudo mais Isso realmente é um custo Que a gente tem Bem alto Mas Existe muito software livre Existe muito software aberto Existe muito software proprietário Para aqueles que gostam De software proprietário Eu acho um absurdo Você tem que Para fazer uma projeção dessas Você vai baixar um software hoje Acho que ele está na faixa de uns 25 gigas Então 25 gigas de download Depois uma instalação Que vai ocupar uns 50 e poucos gigas Na sua máquina Para fazer cintas de hardware É Por que é tão grande? Porque tem muita coisa já pronta lá dentro Tá O que a gente tem hoje Falando de FPGAs Propriamente dito A gente tem De Duas grandes fabricantes A Altera E a Zynix Tá Só que a gente tem que considerar Que a Intel comprou a Altera Já faz alguns anos Você deve fazer uns Quatro Quatro anos Quatro, seis anos Que a Intel comprou A Altera E aí agora são A Intel FPGAs E esse ano foi anunciado Que a Zynix Que a AMD comprou a Zynix Não que a Zynix Compre a AMD Imagina Que a AMD comprou a Zynix Se eu tivesse que escolher Entre as duas A Altera e a Zynix Antes Sem dúvida nenhuma Eu indiquei para vocês Vai de Zynix Mas a Intel comprou a Altera E que deu um salto de desempenho E qualidade de software absurdo Só que a AMD comprou a Zynix Então Estamos esperando agora Para os próximos passos E ver qual vai ser a potência Que isso vai trazer para a gente Né E por que a gente escolheu hoje O tema de falar de criptografia Para um acelerador de hardware Bom A gente escolheu o tema de criptografia Porque o tempo É uma coisa que O tempo de processamento É uma coisa muito preocupante É uma coisa limitante Dentro dos nossos processos E se a gente tem alguma coisa Que demora muito tempo A gente tem que corrigir Só que a gente tem que melhorar E aí para melhorar E aí um dos jeitos Que a gente encontra É a substituição por um hardware Por exemplo Vamos lá Você instalou um jogo Na sua máquina E aí você vai rodar O jogo com o seu processador E aí você consegue Uma incrível taxa De 3 frames por segundo O que você vai fazer Você vai lá E vai comprar uma placa de vídeo O que é a placa de vídeo É um coprocessador De vídeo De imagem E aí você vai adicionar Esse coprocessador À sua máquina Ao seu computador E esse coprocessador Vai te permitir Sobre o que Esse coprocessador Vai te permitir Processar sobre qualquer coisa E aí ao invés de ter 2, 3 frames por segundo Então no verão você vai ter 120, 150 200 frames por segundo Às vezes 10 Depende da placa Que você comprar também Então isso também acontece Ah, mas eu comprei Uma placa específica Para isso No meu processador Estava dando 40 frames Agora com a placa Está dando 20 Pode ser que tenha um problema Na placa Pode ser que a placa Não seja tão forte também Considerando que os processadores Modernos que a gente tem São razoavelmente fortes Isso é um cenário Que realmente pode acontecer Mas trazendo para o mundo Um pouquinho mais real Por que também a gente escolhe A criptografia em hardware Porque a gente tem a possibilidade De paralisar esse cara De várias formas E os resultados que a gente tem São bastante sensatórios Por exemplo Vamos considerar Um nível de criptografia atual Que é um nível razoável 226 bits Uma FPGA De custo aqui de entrada Uma Zinc 7020 E aqui também é dessa D2i150 Consegue fazer 2 mil 5 mil operações por segundo O que é uma quantidade Muito grande Considerações de Operações criptográficas Se você abaixar um pouco O nível de segurança Você tem níveis maiores Se você subir o nível de segurança Você tem níveis menores Mas aqui Para 562 bits Tem uma quantidade de operações De 980 operações por segundo É algo inimaginável Pela quantidade de processamento Que a gente tem Pela quantidade de Disponível hoje Via software Então o hardware disso É absurdo Acho que eu tenho Um exemplo melhor Mais para frente De quanto que o software Consegue produzir Bom Eu falei bastante Criptografia Mas tem algumas pessoas Que eu acho que estão Boiando sobre o que é Criptografia Criptografia nada mais é Do que um monte de matemática Para tentar Esconder os dados E prover Algumas Algumas qualidades Em cima desse processo Que é A integridade A autenticidade Algumas outras características Também que podem ser Mantidas Em cima Dessa Dessa informação Certo Quando a gente fala De criptografia A gente tem dois Grandes tipos Também E quais são esses Dois grandes tipos O primeiro grande tipo É a criptografia simétrica E o segundo grande tipo Mais recente Inclusive Temporalmente falando É a criptografia Assimétrica A criptografia simétrica Nada mais é Do que Você utilizar A mesma chave Tanto para fechar Quanto para Abrir o processo Seria como se fosse Se vocês pensassem Na porta da casa De vocês Então você tem Na porta da casa De vocês Se vocês tiverem Um buraco para fechador Você vai ter Um mecanismo Dentro da sua porta E aí você coloca A chave E tranca a porta Então você fechou A sua casa Você quer abrir A sua casa Você coloca A mesma chave E desgira ela Desgira Fica feio Mas é isso aí Você desgira ela E aí você consegue Ter a sua informação A sua porta Aberta novamente Para a criptografia É exatamente a mesma coisa Você vai ter Um invólucro Onde você vai colocar A sua informação Lá dentro E vai fechar ele E ao fechar ele Você vai embaralhar Uma informação De tal jeito Que ninguém consegue Entender o que está lá dentro E só vai conseguir Desembaralhar A informação Revertendo o processo Utilizando a mesma chave E a criptografia simétrica Bom, a criptografia simétrica Ela já é um pouquinho Mais diferente Ela é um esquema Chave cadeado Como a gente fala Então você tem Um mecanismo que fecha E esse mecanismo que fecha Não é capaz de abrir Você não consegue Reverter o processo Mas existe um segundo Mecanismo que consegue Abrir Então você tem Esse par de chaves Que as pessoas falam Que é uma chave Para fechar E uma chave Para abrir Um jeito visual De entender isso também É utilizando O par chave Cadeado Então ao invés De ter um buraco Da chave Agora você tem Um portão Que tem um espaço Para passar Um cadeado E aí você tem O par chave Cadeado Utilizando o cadeado Você pode vir Fechar o seu mecanismo Fechar o seu cadeado E proteger as suas informações E se alguém chegar Com um segundo cadeado Não vai conseguir Abrir aquela informação Somente chegando Com uma chave Que vai conseguir Desbloquear E ter acesso Aquelas informações Bom, beleza Espero que a criptografia Tenha ficado Razoavelmente Interessante Satisfatória Para vocês Mas vamos partir Para a hardware O que a gente tem Que saber Para conseguir chegar No processo De fornecer Criptografia A primeira coisa É saber Que a criptografia Trabalha basicamente Sobre corpos finitos Tá Finitos Finitos Tá O que que são Os corpos finitos Bom, os corpos finitos Eles podem ser definidos Em dois grupos Corpos primos E corpos binários O corpo O que que é um corpo O corpo é um conjunto Reduzido de valores Então, pensa Por exemplo Numa operação de módulo Então, se eu pegar Todo o universo De números inteiros E fizer módulo 10 O que que eu vou ter Eu vou ter Um conjunto finito De valores Que vai ser De 0 a 9 Tá Porque eu fiz Uma operação módulo 10 O que que acontece Se eu pegar Qualquer número inteiro De todo o universo De números inteiros E quiser saber Qual que seria A representativa dele Dentro do corpo Eu consigo Por quê? É só aplicar o módulo 10 Pegar o resto da divisão E vou acertar Vou achar O valor dele Dentro do meu corpo Tá Mas e se eu quiser Reverter o processo Pegar o valor De dentro do corpo E achar Quem foi que gerou Quantos valores existem? Bom Para gerar o número 1 Dentro do corpo Existem infinitos valores Por quê? Porque o conjunto Que originou aquele número 1 É infinito Porque o 1 O 11 O 21 O 31 O 41 O 51 9.525.621 Gerou o número 1 Tá Então Todos esses números Geraram o número 1 Então Sabendo que o resultado é 1 Para retornar É algo extremamente difícil E aí Há esse problema A gente chama de logaritmo discreto É um problema Que pode se assemelhar Ao logaritmo discreto E isso é Matematicamente Muito difícil De ser executado Tá Então Por conta disso Que criptografia funciona Se a gente tiver o primo A gente geralmente Está falando de primos grandes A gente não está falando De 3 5 7 Tá A gente está falando Um número primo Semelhante A esse cara aqui embaixo Que está em hexadecimal Tá Então a gente tem esse FFFFFF Muitos Fs ali E FFFF C2F Tá Tudo isso daí É um único número primo E esse um único número primo É o utilizado Por exemplo Na curva elíptica CQP256K1 Que nada mais é Do que a curva elíptica Que está por trás do Bitcoin Então O Bitcoin Ele é baseado Em aritmética Sobre corpos finitos E cujo polinômio Ou cujo O módulo Que está sendo aplicado É em cima Deste número primo aqui Tá Que é Bastante legal também De saber E se conhecer Tá E os binários Bom Os binários Eles são muito parecidos Ou tem a mesma ideia Por trás Só que eles tem vantagens De ser números binários Tá E aí Quando a gente está trabalhando Ao invés de trabalhar Com números inteiros Com as operações inteiras A gente está trabalhando Com números binários E operações binárias E a capa que a gente tem Também a operação de soma Subtração Multiplicação Divisão E todas essas coisas Em cima dos números binários Como que ficaria O hardware Desse processo Bom Como eu comentei A gente precisa primeiro Saber o que a gente quer fazer Então vamos dizer Que eu quero fazer Um protocolo De assinatura Assimétrica De criptografia Assimétrica Então a primeira coisa Que a gente tem que saber É o protocolo Eu defini que meu protocolo Vai ser uma curva elíptica Vou definir qual é a curva elíptica Que eu quero trabalhar Então eu vou chegar lá E vou definir Que eu quero a curva elíptica X Tá Dentro dessa curva elíptica Eu tenho que entender Qual que é a operação Básica dela Bom, se eu estou querendo Fazer uma operação De assinatura Em cima de curva elíptica Eu vou estar utilizando O ponto por multiplicação Tá Então eu vou fazer Uma multiplicação De ponto por escalar E essa é a operação básica De assinatura Dentro de uma curva elíptica E o que que é Essa operação De ponto por escalar Essa assinatura De ponto por escalar Nada mais é Do que um monte De adição E dobro de pontos Que vão sendo executados De tal forma A gerar Essa multiplicação De ponto por escalar E essa soma E adição de pontos E duplicação de pontos Como que funciona Bom, aí você tem Já direto a matemática De corpos finitos Embaixo dela E esse é por onde A gente vai começar Então se eu quero Chegar no meu protocolo Eu tenho que começar Pela aritmética Dos corpos finitos Tá E uma arquitetura Bom Essa daqui é uma arquitetura Que eu montei E até tem algumas coisas Nisso É uma arquitetura aberta A gente pode utilizar Ela para outras coisas Se alguém precisar De mais detalhes A gente pode conversar sobre Mas essa arquitetura É uma arquitetura Dividida em duas partes Por exemplo Eu tenho uma parte Pública Acessível ao processador Que é essa parte Cinza escura E eu tenho Uma arquitetura Privada Que é essa parte Cinza claro Que é privada Dentro do meu Comprocessador Por que eu tenho Essas duas partes? Porque eles não Dividem memória Então a memória Com a qual O meu computador Conversa Que são as memórias Externas Não é a memória Onde eu estou Processando a minha Informação de verdade Por quê? Para não ter perigo De vazamento de dados Para não ter perigo De alguém lendo O meu barramento E descobrir o que eu estou fazendo E aí essa memória Se torna realmente Inacessível externamente E aí aqui nesse conjunto Aqui a gente tem A projeção De um processador No caso aqui Era um processador De 16 bits De instrução Então as instruções Eram de 16 bits Só que a palavra Da instrução Era de até 580 bits Alguma coisa próxima disso Então tinha As instruções Para 580 bits E aí eu tinha Um conjunto Uma memória de programa Essa memória de programa Podia ser programada Com um microcódigo De acordo com O que eu quero fazer Eu quero fazer uma assinatura Eu quero fazer um hash Eu quero fazer Um processo Whatever E dentro dessa memória Eu consigo Programar o meu microcódigo E tornar o meu Comprocessador De execução rápida E por que Que a gente escolhe hardware Bom A gente escolhe hardware Porque o custo dele Ele é muito mais barato Se a gente comparar A um software Porque o throughput É algo fenomenal A economia de energia E a segurança São coisas Fora do comum Por exemplo O custo Quanto custa hoje Por exemplo Vamos pegar um desktop Um desktop Bom Pode pegar um i9 Um Ryzen 7 Qualquer coisa dessas Vamos dizer que custe Cinco mil reais Cinco mil reais Só para a gente fazer A conta mais redonda Então Custa cinco mil reais Quanto que consegue Produzir hoje Um processador desses Eu não sei exatamente Este processador Ou esses que eu comentei agora Mas eu fiz uma palestra Mas eu fiz uma palestra Na terça-feira Se vocês também Quiserem assistir Sobre ataques De força bruta Onde eu fiz um comparativo E a gente tinha processadores Que conseguiam fazer Na faixa De Um Até Dois gigabits Por segundo De operação Tá Então de um a dois gigabits Por segundo De operação Em hardware Em quanto que eu consigo chegar Ah Eu consigo chegar em 120 150 Gigabits Por segundo Tá O que que significa isso? Bom Significa que o hardware Consegue fazer cerca de Dez vezes mais E ele custa dez vezes mais? Não Ele não custa dez vezes mais Esse dez foi tipo Um exemplo Para um single core Dentro do hardware Tá Existem placas Que você consegue colocar Múltiplos cores dentro E aí cada core Que você vai Adicionando de criptografia Ou de processamento Você vai ganhando Pensa por exemplo Ah Quantos Pegando no exemplo Da NVIDIA Quantos CUDA core Hoje tem dentro De uma placa de vídeo Tá Tem um monte de CUDA Cores Porque quanto mais CUDA cores Mais o processamento Ela consegue fazer Tá E como que a gente Escolhe hardware? Bom A gente escolhe hardware Basicamente com o que A gente quer fazer A gente quer um dispositivo De baixo custo Ou a gente quer um dispositivo De alta potência Como aqui não é o intuito Falar objetivamente De IoT E essas coisas A gente pode falar Sobre Os dois módulos Tá Eu vou Inverter aqui Só para mostrar Alguns para vocês Então por exemplo Ah Esse daqui é um sticker É um stick Da Altera Que tem uma ciclone 4 Que tem uma porta USB Então você pluga direto No seu computador Para fazer a programação Não sei se vocês conseguem Enxergar aqui direito Tem uma porta USB Tá Tem uma porta de rede E tem uma outra interface Aqui Para a proprietária Da Altera Você consegue utilizar ela Para fazer a programação É uma boa placa Para começar? É É uma boa placa Para começar A gente realmente consegue Fazer muita coisa com ela Outras boas placas Bom Aqui eu quero ir para Zilings Então já que eu gosto da AMD Eu quero ir para Zilings Porque possivelmente O suporte vai ficar melhor Então aqui eu tenho Uma Spartan 3 Razoavelmente pequena a placa Essa daqui é realmente Para aprendizado Para alguma aplicação De sistema embarcado Que você está querendo começar É uma ótima placa Para começar a brincadeira Então Ah, eu quero uma placa Realmente para colocar No dispositivo Eu quero colocar Numa máquina industrial Que vai fazer muito processamento E eu quero ter algo Realmente mais forte Mais potente Bom Aí eu recomendo Esse brincadinho aqui Que é a 96Bird É uma placa da Zilings Que vem com uma Zinc Ultra Scable Aqui embaixo É a mesma placa Que o MedDog Está usando Num dos projetos dele Que está fazendo lá Com LSI na USP Então É uma placa muito boa Com Poder de processamento Realmente absurdo E muito barata Pela potência Que ela pode trazer Tá Para quem quiser brincar Com outras coisas também Tem STR Ah, e eu não quero brincar Com essas plaquinhas Meu interesse não é plaquinha Eu não quero fazer IoT Eu quero realmente Ter potência Para um servidor Bom Quero ter potência Para um servidor A gente tem placas Para servidor Tá Então Aqui embaixo Está Embaixo desse color aqui Está a FPGA Propriamente dito A FPGA Ela tem módulos de memória Para ela Tem conexão Para fibra ótica Porta 10GB Então Aqui você consegue Plugar isso aqui No PC Express Pelo tamanho desse cara Que deve ser um X8 Então você tem Oito linhas PC Express E você pode ter Oito processos individuais Cada um trabalhando Em cima de uma linha De processamento E ser feliz Com essa placa Aqui Essa daqui Eu utilizei Para criptografia Dentro dela Se eu não me engano A gente conseguiu Colocar Eu acho Que foram 20 ou 23 Núcleos de processamento Com paralelismo Então aqueles núcleos Que eu comentei Que cada um estava fazendo 5 mil operações Essa placa Acho que estava Com essa daí Que era maiorzinha Então Fazendo 5 mil operações Por núcleo Se eu tinha 20 núcleos Eu estava fazendo 100 mil operações Por segundo Utilizando uma placa Dessa daqui Ah É muito Não sei Um i7 faz 200 350 Então É tipo É bastante coisa Tá Vou voltar aqui Para os slides Beleza Tá Bom É Como a gente não tem Mais muito tempo Eu vou pular aqui Para o módulo Então Como que a gente faz Para construir tudo isso A primeira coisa É olhar E entender Como que a arquitetura Vai funcionar Por baixo da matemática Então Eu coloquei aqui Um exemplo De uma operação De adição Nada mais é do que Um short Quando a gente está falando De números binários Eu coloquei Uma operação De redução Tá Que nada mais é do que Fazer o O módulo Tá A multiplicação Que é um pouquinho Mais complexa Mas que essa multiplicação Você consegue também Fazer um processo Semelhante A um shift And And Que o pessoal fala Então você vai fazendo Shifts Simultâneos Múltiplos shifts Sequenciais E fazendo reduções Sequenciais E você consegue Ter um hardware Compacto Para realizar isso Esse hardware Aqui também É facilmente Paralelizável E você consegue fazer Vários processos Ao mesmo tempo O que No final das contas Traz um desempenho Bem legal Eu tinha uns trabalhos Sobre isso Sobre isso Inclusive Operação de quadrado Também pode ser executado Em um único ciclo Isso aqui é utilizado Para alguns processos Específicos E a inversão Que na verdade É um processo Mais complexo Que é a divisão Divisão de números Binários É bem difícil Bem chatinho De fazer feitas Mas existem algoritmos Como o do Euclides Estendido Que permite a gente Fazer isso muito rápido E Totsuji Por exemplo É um cara Que fez Um método De realização De inversa Que é bem eficiente Inclusive Que é o método Que eu mais gosto De utilizar Algumas precauções Quando a gente está Fazendo desenvolvimento De hardware criptográfico A gente tem que tomar Cuidado com o atacante Então aqui nesse momento A gente está se preocupando Com o atacante A gente tem A precaução Tem a preocupação Em proteção Então a gente tem que ter Cuidado com o ataque De medida de tempo Ataque de potência Várias coisas Que como programadores De software A gente geralmente Não tem que se importar Com isso O que é por exemplo Um ataque de medida De potência É quando você Consegue inferir informações Simplesmente observando O seu dispositivo executado Então por exemplo Aqui Então eu executei Um processo de criptográfico E aí eu peguei Esse processo de criptográfico Coloquei um osciloscópio lá E observei a onda Que estava sendo gerada A onda que está sendo gerada Você tem ali Os processos para bits zeros E quando ele é um bit 1 Ele faz o processo do bit 0 Mais um altinho do bit 1 E aqui nesse caso Eu ainda sei contar Mesmo que eu não conseguisse saber Quantos Aonde estão os zooms Eu saberia dizer Quantos são pela contagem do tempo Porque eu pego o tempo Eu sei qual foi a variação de tempo Nesse caso E consegui inferir essa informação Então Seu atacante Sem ter nenhuma injeção de código Sem ter nada Simplesmente medindo potência Com os osciloscópio Conseguiu ter informações Ah Isso é difícil de ter? Um pouco Se você tem que considerar Essa curva Ela está tipo Quando você pega um voltímetro O voltímetro vem Sobe E é essa oscilação Que a gente está observando ali E é em cima dessa observação Que a gente consegue tirar Algumas coisas Ah, e tem outros ataques Mais sofisticados? Existem Por exemplo Existe esse ataque aqui Do Polar de Hall Que é um ataque feito Para algumas curvas específicas E essas curvas Permitem Esse ataque permite Encontrar subgrupos E obter informações Dessas curvas Bom Fica aqui o convite Também para vocês Ou para vocês voltarem No dia 2 Na terça Acho que foi terça-feira Eu não sei nem que dia é hoje Dia 2 Hoje é dia 4 Se eu sei disso E aí Lá a gente teve uma palestra Sobre força bruta E eu comentei Tirando essa parte De proteção Então Esquece proteção O nosso objetivo é Ter o maior desempenho possível E aí quando a gente quer Ter o maior desempenho possível O céu é o limite Ser feliz Eu deixo aqui também Meu contato Meu e-mail E meu LinkedIn Podem me mandar mensagem Por lá Que eu com certeza Vou responder E ajudar vocês No que precisar Eu vi que tem algumas perguntas Aqui no chat Deixa eu dar uma olhada Boa tarde Para realizar a gravação Do código nessas placas Qual ferramenta utiliza? Então Nessas placas aqui Todas que eu mostrei No caso Todas elas são proprietárias Então você tem que utilizar Ou as Xilinx O Ize Ou o Webze Das Xilinx E na Altera Você tem o software Da Intel FPGA Depende da geração Da FPGA Você vai ter softwares Crescentes Ou vai ter softwares Mais antigos Então por exemplo Uma Ciclone 4 Ela vai estar um pouquinho Mais antiga Então vai ter a web A web interface Da Altera mesmo Aí a partir do Ciclone 5 Ou Ciclone 10 Já se chama Intel FPGA E aí o software Da Intel FPGA Consegue dar suporte A todas elas Tem software livre? Temos software livre Por exemplo Tem a Ice 40 Que o Rafael acabou De colocar ali Apareceu uma pergunta dele Isso É ótima sua plaquinha Ela é uma plaquinha Bem básica Ela tem só mil Unidades lógicas Ela é pequena Mas ela é ótima Para começar Ela é totalmente livre Ela tem um open Tuchem Na verdade fizeram Engenharia reversa Na placa E aí a partir Da engenharia reversa Da placa Conseguiram puxar O tuchem dela E descobrir Como fazer a programação E como fazer A gravação Do circuito Dentro dela Como fazer a sintetização E desenvolveram Uma plataforma Um playground Completo Para ela Então você consegue Desde o processo De pegar o seu VHDL Até a gravação Na placa Totalmente utilizando Open Source A Ice Também Essa fabricante A LATSE Na verdade Tem outras placas Além da Ice 40 Que são placas maiores Que também tem Open Tuchem Ela pegou essa onda E resolveu surfar Porque é tipo É que nem hoje Eu queria lançar um processador Eu vou competir com Intel E AMD É tipo É difícil Eu posso até lançar Para um nicho específico De mercado Que era meio que A LATSE estava fazendo E aí de repente Alguém Ela olhou assim A onda do Open Source E falou tipo assim Cara isso aqui Eu posso surfar E aí ela lançou Várias placas Vários módulos Abriu o Tuchem delas Falou Já que vocês já fizeram Engenharia em reversa Já tem algumas informações Vou fornecer agora Mais algumas informações Para vocês poderem Realmente ter acesso A isso daqui E fazer da melhor forma possível E compilar da forma correta Fazer a síntese Considerando todos os benefícios Que vocês podem ter Na minha placa Não são todas as FPGAs Da LATSE Que tem Open Tuchem Que você pode utilizar Ferramentas Open Source Mas a IC40 É um ótimo exemplo De FPGA Que você pode utilizar Fazer todo o processo Nela Utilizando Sistemas Abertos Qual ferramentas utiliza Acho que já foi Estou esperando Então É isso aí Bom Fico à disposição de vocês também Qualquer dúvida que vocês tiverem Se alguém tiver Uma curiosidade sobre FPGA Tiver algum trabalho Que estiver pensando em fazer Só mandar mensagem FPGA é uma coisa Que eu gosto muito Tenho bastante Interesse E sempre gosto De ajudar o pessoal Então Valeu aí pessoal Bom evento para vocês Obrigado